Adeus, amigos, que eu vejo Além do que a gente fez Vou partir com o desejo De voltar cá outra vez Dando em cada nota um beijo E um abraço a vocês Bem, cá estamos na cidade da Praia de Vitória neste dia 8 de novembro, um belo dia aqui na praia Tem também um cruzeiro aqui, acostado aqui no porto da praia Os turistas vão tomando os seus drinks E está, digamos, um belo dia de outono E vou falar aqui com o Michel Ora bem, caros amigos, cá estamos na nossa cidade Da Praia de Vitória num belíssimo dia aqui de outono Mas parece verão, pá, um dia espetacular E temos aqui o nosso amigo Michel Aqui das organizações Aqui da Marina Souvenir, do fórum, enfim E o Michel está em ação, ainda agora estava no Facebook E estava a ver ele Portanto já apresentar muitas marralhinhas Porque a gente agora de inverno Agora que é a altura, é a época das marralhinhas Temos sempre de estar com a água Exatamente Boa tarde, Michel Está tudo ok? Está tudo ok Está aí um dia espetacular O espetáculo Um dia, isto era um dia para estar a matar o sarco Oh, vai, a gente calcadinha vai, vai Ah, isso está Eu ainda até esta semana falei lá com os amigos lá Que a gente me prepara lá no clube da Aguava E vamos ir pescar e depois é para fazer lá um açor da moda antiga lá no clube Isso é que é, isso é que é qualidade Para fazer com que esteja água na boca E se a gente ir para fora, não é? Oh, Michel, a vida não é só trabalhar Mas também tem que se divertir e fazer aquilo que gosta Que isso é uma passagem também Está legal Pois já, um bocadinho, a gente está a preparar o Natal à porta O Natal à porta e as marralhinhas é sempre uma oferta que as pessoas gostam Tem-se dado a vida em muito E a marralhinha, Michel, é nessa altura de inverno que se vende mais, não é? A gente viveu no Zorão, a gente viveu muita marralhinha Para o que se torna as pessoas para o bar E depois a gente também, os turistas, curiosos também, a gente ensinava a jogar O que vende-se muita marralhinha Agora, aqui, nós aqui na terceira Agora nos historiologia e coisa para se entreter Jogamos uma marralhinha e depois a gente agora tem a vantagem A gente personaliza para o seu cliente quiser fazer com a sua cara Até ou com o logotipo de uma coisa qualquer A gente personaliza quase aquilo quase na hora Fica uma oferta diferente A pessoa compra uma marralhinha e diz Olha, quer isso assim, assim, quer esse desenho Ou quer essa fotografia Fazemos isso com um pouco mais A gente tem um preço muito bom nas marralhinhas Penso que é o melhor preço no mercado E com um pouco mais para personalizar uma marralhinha Exclusiva para si Que mais ninguém tenha Exatamente A pessoa vai à casa dos amigos jogar com uma marralhinha Leva a sua marralhinha Personalizada Mas às vezes para dar mais sorte Eu já estive a jogar uma marralhinha É que as pessoas levavam os seus berlinhos Os berlinhos da sorte Que é que jogavam agora é sempre que os berlinhos É que não é uma questão de fé É uma questão de fé É que é uma questão de Qualquer um jogo tem de ter sorte E é um jogo que não precisa saber muito Mas pronto Há aquela disputa sempre Eu agora para não fazer com a história muito grande Tem lá um grupo aí lá na água Que eu adoro Lá com tudo a bola Eu normalmente chego sempre o vídeo mais tarde Mas aquilo quando é entre as 5 As 5 e meia Tem lá um grupo aí lá de meia dúzia Que hoje todos os dias jogam uma marralhinha E aquilo é o jogo É um erro Ou uma vida Mas aquele erro vale mais que 50 euros Com esses maços Com esses maços Ninguém quer perder Exatamente Não haja dúvidas que Michelle é um empresário de ação Tem aqui a Marina Souvenirs na praia Tem a Marina Souvenirs em Angra do Heroísmo Em frente à Igreja da Sé São milhares de produtos De lembranças dos Açores E também aqui no Fórum No Fórum o Michel tem duas belíssimas lojas De acessórios para casa De acessórios para a senhora Enfim É só visitando aqui no Fórum Na Praia da Vitória Que realmente está aqui todo já decorado Com temas natalícios O Natal está aí à porta Cá está A pura mania A pura mania Para esta loja aqui Para acessórios para a senhora Para andarem todas prezadinhas Todas nice Agora por esta época natalícia Tem aqui tudo para a senhora E também tem a home mania Home mania também a loja Que fica praticamente ali ao lado Tudo dentro do Fórum Tem aqui velas As famosas velas Yankee Candle As famosas velas de cheiro Que também muito apreciadas E estão agora com um grande desconto Quase praticamente Quem levar três Só paga duas Pelo desconto que tem Aqui também temos Todos os acessórios Para a senhora Que quer ter a sua casa Toda Toda Digamos Preparadinha aqui Para esta época natalícia E é assim O Michel não para O nosso amigo Michel não para E também tem uma loja aqui Importante Eu já De vez em quando venho aqui Pedir os serviços deles Olha Temos aqui na retunda do Iper Vira abaixo Agora Depois vamos entrar aqui À direita Onde tem a loja dos nés Aqui atrás das finanças Olha Agora vira-se aqui Abaixo Essa loja aqui É a T-Shirt Mania T-Shirt Mania Tudo para De impressão Tudo Os dizeres que tu quiseres Em roupas Em canecas Em adreços de Natal Escritas Por exemplo Olha no meu carro Eu meti Foi Quem me fez aqui A Zerivo Silva A ação Foi aqui na T-Shirt Mania É aqui mesmo Aqui Cá estão eles Tem todas as impressões Aqui Podes fazer tudo o que quiseres Personalizar tudo o que quiseres Cá está A gravação A laser Autoculantes Portas-chaves T-Shirt Portados Enfim Aqui tem Bonés Camisolas Aqui escreves tudo o que quiseres Imprimes Tudo o que quiseres O horário Cá está Sem interrupção Das nove Às dezoito Pessoal Cá está Aqui essas letras Foram feitas aqui Na Na T-Shirt Mania Aqui Isso aqui A praia também Tem lojas É só uma questão De procurar Olha cá está T-Shirt Mania Ali Como está no Facebook Vocês também podem ir Tem o número de contacto Aqui faz todas as impressões Olha aqui achei interessante Essa parte aqui Vocês podem pôr na árvore de Natal Esses desenhos Tipo bolas de Natal Com o nome Com o nome dos vossos filhos O nome de vossos netos Podem fazer uma decoração Da vossa árvore de Natal Personalizada Digamos assim Com os nomes Põe os nomes que vocês quiserem Ó cá está Fica Fica engraçado E também pode ser uma surpresa Ou para os filhos Ou para os netos Com os nomes deles Nas árvores de Natal Já viram como é? Portanto é uma questão De ideias É uma questão De chegarem aqui A T-Shirt Mania E pedirem Vamos falar outra vez Mais um bocadinho Com o Michel Uma coisa que seja preciso Nosso amigo Michel Então agora para terminar Um abraço aí Para tantos amigos Que tens para este mundo fora Em Portugal E no estrangeiro Com certeza Um abraço para eles Realmente é uma coisa Que me enche o coração Eu às vezes faço aí Também Umas prejuízes Aí no Facebook Tentei aí Fazer uma velocidade Aí para mostrar Algumas coisas E tenho logo um feedback Estrondoso De pessoas Que visitam a loja Uns que a conheço Outros que eu não conheço Pessoalmente Alguns que a vejo Os nomes Às vezes têm dificuldade E a reconhecer Realmente é muito importante Para nós E fico muito agradecido A todas essas pessoas Que me mandam cumprimentos E que me mandam ter Para a gente continuar Para nós E o sucesso É agradecido a todos eles Um forte abraço para eles Eu também daqui Envio um grande abraço Para todos E quem sabe daqui uns dias Eu e o Mago Michel E outros amigos Vamos fazer ali Uma pesqueda E uma pescaria Ali à maneira Para a gente ver O nosso mar azul Está prometida Já temos Já temos Olha um abraço para todos Fiquem bem Fiquem na graça de Deus Por todo o mundo amigo E foi assim amigos Foi assim Este bocadinho Que tivemos aqui De informação Já sabem Quando visitarem A Praia da Vitória Vaiam visitar As lojas Do nosso amigo Michel Tanto a Marina Como no Fórum As duas lojas E também A T-Shirt de Mania Portanto Estudo Para servir O cliente E para tornar A nossa vida Mais fácil Bem Um abraço A todos Fiquem bem E fiquem na graça De Deus Por todo o mundo Para ti Para ti Para ti Oh imigrante E vives longe Distante Da tua pátria Primeira Percebe 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 com amizade Um abraço Um abraço Percebe 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 Percebe